Então, hoje a gente vai mostrar aqui as caixas que a gente vai montar, vai cortar para fazer as cartoneiras. A gente faz as cartoneiras conforme os pedidos vão chegando, conforme as pessoas escrevem, mandam e-mail para a gente, a gente começa a fazer as cartoneiras. A gente não trabalha com estoque, a gente não tem a logística e o tempo hábil de ter várias cartoneiras prontas. Então, a gente vai fazendo conforme as pessoas solicitam. E aí, a gente pegou várias caixas de amacinante de roupa no mercado. Essas são as melhores caixas que tem, porque elas são bem fininhas. A gente sempre pega o papelão, que não é duplo. Muitas caixas são duplas, elas têm duas partes desse miolo aqui e a gente sempre pega a que tem uma só. E a gente desmonta a caixa, deixa assim certinho, para daí fazer do tamanho da cartoneira. A gente faz 24 centímetros de altura por 34 centímetros de largura, podendo variar para mais ou para menos, depende do papelão. E quando a gente estava olhando aqui os papelões que a gente tinha disponíveis, a gente percebeu que esse que a gente já cortou no outro vídeo, está amassado. Ele está muito amassado aqui, está rasgado e esse aqui já não vai passar no nosso controle de qualidade. A gente já acha que esse aqui não... Porque a gente gosta de fazer e montar para as nossas leitoras, não está bacana. Então, a gente vai dispensar esse daqui e a gente manda para a reciclagem. Os outros estão todos certinhos, agora eu vou começar a fazer o corte para deixar do tamanho já da capa. Essa base pequenininha está com a gente desde o começo, foi o primeiro material que a gente comprou em 2014. E ela acompanha a gente desde então e é super pequena, ela é basicamente quase do tamanho da capa da cartoneira. E agora a gente investiu nessa base maior aqui. Só que eu estou cuidando mais dela, não estou fazendo o corte diretamente nela, porque eu uso ela também para fazer os meus artesanatos em feltro e para fazer os marcadores de página que a gente envia para as nossas leitoras quando a gente faz alguma promoção ou quando a gente envia de brinde. Então, eu estou cuidando dela, ela foi meio carinha. Então, eu estou fazendo uma combinação de uso das duas. Eu estou me adaptando a elas ainda, estou me descobrindo como utilizar. Mas a base de corte, ela acaba, né, sofrendo com o estilete, com o corte mesmo, porque cortar papelão é uma coisa pesada de fazer. Mas a gente está começando a usar ela e nos adaptar. A parte de corte, basicamente, sou eu toda eu que faço. E o Juliano cuida da parte da pintura. Bom, daí aqui eu vou medir com essa base de corte, ela facilitou muito a minha vida, porque daí eu vou direto aqui no 34 centímetros e meço aqui, como a gente não tem a famosa base de corte de vidro, aí eu meço direto aqui. Eu prefiro não medir direto com a capa, eu fiz muito tempo isso e ela sempre sai torta. Então, é melhor medir na régua e usar o lápis. E olha só que lindo o meu lápis do Museu Afro Brasil, que eu trouxe de São Paulo. Um dos lugares mais legais que eu já conheci de São Paulo, recomendo muito a visita. Faço assim, simplesmente, né? E eu corto, pra não dar nenhum erro. Eu já fiz muitos, já perdi muito papelão, já cortando meio no olho, então eu tenho medido passo a passo. Excelente. A capa também não precisa ficar perfeita, 100% perfeita. A gente acha até que, inclusive, o charme dos nossos livros são algumas rebarbinhas, alguns defeitinhos que eles têm, porque é o reaproveitamento de uma caixa de papelão. Ficou assim, ó. Essa aqui é a capa que a gente mais gosta, ela é mais gostosinha de pegar. Depois que ela tá pintada, ela fica a coisa mais linda. Agora, eu já cortei todas as caixas que a gente tinha aqui, as laterais das caixas, já estão prontas pra serem pintadas. Elas ficaram assim. E essa forma aqui que a gente tá mostrando pra vocês, como a gente faz as nossas cartoneiras, é a forma que a gente encaixou dentro do nosso orçamento pra fazer. A gente não teve ainda muitos recursos pra investir em materiais mais sofisticados, pra corte e base de vidro, mas a gente lembra que o movimento cartoneiro é um movimento libertário, pras pessoas também que não têm, principalmente pras pessoas que não têm recursos pra investir em material e fazer muita extravagância com material. A gente faz conforme os nossos recursos. Então, por isso que a gente comprou essa base aqui, porque tava fazendo muita falta mesmo, cortar com a base pequenininha tava sendo difícil. A gente nem comprou essa base pequenininha pensando nos livros cartoneiros. A gente, era pra outros, era pra eu fazer os meus artesanatos em feltro. Então, a gente tá mostrando aqui pra vocês conhecerem mais como é que funciona a dinâmica dos nossos livros, como é que a gente faz eles. Mas, a gente lembra que cada pessoa que resolver fazer cartoneiras, publicar seus livros e fazer as suas obras artísticas, elas podem encontrar, podem e devem encontrar, a melhor forma de se relacionar com o material, com o papelão, com as bases de corte. Tudo que for mais fácil, que facilita a vida da pessoa, é o melhor. Então, por isso que a gente resolveu partilhar com vocês a nossa forma de trabalho. Então, vamos lá.